Tá aí galera, beleza? A gente veio aqui hoje, rapaziada, domingão aí de Halloween Pra trazer um conteúdo pra vocês aí diferenciado E a gente veio aí num cemitério, rapaziada Só barulhinho Só barulho, rapaziada, a gente acabou de chegar e tá fazendo um barulhão lá atrás A gente não sabe o que que é A gente teve um negócio lá, não sei o que que é, né? Já comecei a filmar ali no começo E é isso aí, rapaziada Lembrando que é sem vandalismo Sem vandalismo a gente não vai mostrar nada Porque tem famílias aqui enterradas aqui, né? Até meu avô tá enterrado aí Então a gente vai passar aí E o pessoal sempre diz que tem barulho nesse cemitério aqui Muita gente relata e a gente resolveu vir aqui E tá acontecendo mesmo Então é isso aí, rapaziada Sem mais enrolação, bora pro vídeo E tu vai na frente, mano Tu viu se começou a... Tu viu se começou tipo meio que uma luz assim, ó Tremei Lembrando que é sem... Sem feio Sem feio Apagar Coisarada Ó Elas vão ter que ir bem pelaquele corredor ali, hein? Vamos lá, galera Não sei se aparecer Mas é sinistro, galera É um gato? Ó Pois é O negócio maldito Tem bem no... Um ótimo lugar que a gente veio, né, rapaziada? Perto do dia dos mortos Aparecer alguma coisa Mas tem uma... Cedo... Perrado E o barulho se fosse vento E tá fazendo... Tá fazendo direto E parando E o vento às vezes continua Eu pensei que era uma coisa lá dentro, lá Mas é a iluminação do... E aí? Vamos? Tem alguém aí? Ui Que do ar Achei que era uma cabeça Um capuz Parece um capuz Isso é, tá ligado? Parece uma ovelha baixada Parece um curto Na verdade, galera O seguinte é O medo Pra muita gente ir no cemitério É meio psicológico Só porque A gente tá meio cabelo Porque tem gente que acha Que pode ser que a gente Tá visitando assim a noite Por causa de vandalismo Mas não A gente respeita o guard E é um lugar Onde todo mundo vai parar É verdade Tem tempo aí, rapaziada Aquele cemitério desativado Pra fazer esse vídeo De Halloween Pra vocês Porém o dono não Deixou a gente entrar lá Então a gente Devolveu vir aqui Num cemitério ativo Mesmo Pra estar gravando Pra vocês A gente não vai estar Mostrando nada Pra vocês Só O chão assim E aquele barulho Que eu tava fazendo antes É um lugar bem pesado Também não é muito grande Aqui É pequeno Tá olhando meio Com barulho de curto Parece Tá olhando em cima Daquela cruz Ó Aquela lá Pint-strike Obrigado Só que aqui A câmera não pega Tem um negócio na frente Parece Não Tá olhando lá 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 Mas olha Já vim de lá Tipo Os unidos É Parece que tá dando um curto Isso aqui é a antigão É, vai ter que aumentar, né? Esse aqui é bem antigo Cara, faz tempo que eu não vim pra cá Acho que desde criança Olha lá, tem uns novos lá Com esse barulho É Às vezes é psicológico, tá ligado, mas Aonde? Vou me encerrar, então Vou me encerrar aqui, ó Não pode ser? Então, rapaziada, esse é o vídeo, a gente vai estar saindo aí Se aparecer alguma coisa, a gente já vai estar filmando pra vocês Se não, a gente vai deixar o vídeo só até aí Então é isso aí, rapaziada Peço você deixar o like aí, compartilhar E é isso aí Bom ralunho aí pra vocês E é nóis E fui! E aí E aí E aí